Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o meu amado Salvador, o meu querido Salvador, eu te dou graças por este pão, por este alimento, e no nome de Jesus eu te peço, Deus abençoa. Amém. Amém. Vamos comer um franguinho, olha o pratinho do irmão Rousseis, fazendo um vídeo diferente hoje dos demais, almoçar e depois queimar as calorias ali, dar umas pedaladas. E desde já eu peço a você, que não é inscrito no canal do irmão Rousseis, se você gostar dos conteúdos, dos vídeos que o irmão Rousseis grava no dia a dia, se inscreva, poste seu comentário de incentivo, Dê aquele joinha abençoado, para o Youtube recomendar para mais pessoas, combinado povo de Deus. E desde já, eu os agradeço em nome de Jesus. Eu vou colocar uma saladinha, terminar de almoçar, aí eu vou dar umas pedaladas aí, eu penso que vocês estejam acompanhando o vídeo aí. Combinado povo de Deus, porque não vou parar por aqui, tá? Terminar de almoçar, aí eu vou queimar as calorias. Aí antes de sair para o trabalho, eu finalizo o vídeo. É isso aí meus irmãos, até mais. Então pessoal, acabei de almoçar, e agora eu vou queimar umas calorias. Antes da chuva, né? Está com um cara que vai chover, né? E aí se chover, não funciona não. Andar de bicicleta debaixo de chuva, né meus irmãos? As minhas moças foram, por outro lado ali, e eu estou indo por aqui. Nós damos umas pedaladas. Tem umas calorias aí, né pessoal? Espero que vocês estejam comentando aí no vídeo. Espero que vocês gostem também, né meus irmãos? Nem sempre que a gente posta um vídeo, agrada todo mundo, né? Vocês concordam? Mas, estejam comentando aí. Aí Jesus, então povo de Deus, estamos aqui queimando caloria. Eu e as minhas moças, depois de bater aquele pratinho, vocês viram no começo do vídeo aí meus irmãos, a montanha. Jesus amado, eu mostrei eles que comem bem, viu? Eu acho que depois que vocês virem, ver esse prato, não, depois que os irmãos, desculpa, Minha garganta não está ajudando esse dia, minha moça. Depois que os irmãos veem o vídeo, você não viu a montanha não, né? Você viu, né? Ninguém vai convidar eu para almoçar nas casas aí, hein? Jesus amado. Então é isso aí povo. Seus irmãos, acompanham o vídeo aí. Que vocês estão aqui queimando, queimando umas gorduras. Deixa eu mostrar minha moça, minha moça está. Deixa eu mostrar ela. Olha aí, dá um oi aí. Dá um oi. Dá um oi aí, minha criança. Então, estamos aqui, pessoal. Nas ruas aqui onde a gente mora, queimando umas gorduras. É isso aí, vamos lá. É isso aí, moça. Essa é a Laureane, lá se vem a Luane. Aí sim, moça. Assim vamos nós. É isso aí, pessoal. Já andamos bastante. Queimando bastante calorias, não foi, minha moça? Queimou quantos quilos, né? Queimou uma grama. É, mais ou menos, né, minha moça? Então, pessoal. Aí a gente vai pra casa agora. Minha filha, vai. A Luane está fazendo lição, né, minha filha? A Luane está fazendo lição. E aí, agradeço, tá, minha filha? Por vir. Dá, papai. Dá um incentivo a seu pai. Queimado gordura. Dá, minha filha. Obrigado, tá? Esse é um incentivo pro papai. Papai fica muito feliz. Minha filha vem andar comigo, né? É bom demais, né? Elas me incentivam bastante, por Deus. Tá bom, tem que a gente dar um ânimo pra mim. Tá? E aí a gente vai pra casa pra finalizar o vídeo lá. Ok, com Deus? Valeu, até mais. Meu Deus, eu entrego em Tuas mãos Sei que Tu sabes, eu estou arrependido Eu em Teus braços serei bem mais acolhido Sei que Tu sabes, eu estou arrependido Eu em Teus braços serei bem mais acolhido Então, pessoal, essa é a rua A nossa rua Onde a gente mora É Lá no final, na curva Onde a gente mora Aqui embaixo Fica o lago E a nossa casa Fica aqui dentro dessa selva Ai Bom demais, né, pessoal? Gostoso É É É ruim morar no mato por um lado, né? Mas Por outro lado É legal, né, povo de Deus? O sossego, né? Ninguém nos incomoda É um motivo só de agradecer a Deus, né, pessoal? O povo de Deus Agora A gente está indo para casa Já andei bastante, né? Acho que Acho que uma 40 minutos aí de pedalada Já me ajudou, né? Tomar um banho gostoso agora Tomar aquele cafezinho para dar Aquele tchan Né? E Finalizar o vídeo E se vocês gostaram Como sempre Estejam comentando Dando aquele joinha Para que o YouTube Recomende para mais pessoas Compartilhando E tudo mais, pessoal Estou cansado porque Irmão Roseli está quase com 100 quilos, hein? Por isso que eu tenho que fazer Esses esforços, né, meus irmãos? Então é isso aí, meus irmãos Tamo junto Se Deus é por nós Quem será contra, né, meus irmãos? Senhor, nosso pastor Nada nos faltará Isso aí, meus queridos Até mais Então, pessoal A gente já chegou em casa Eu e as minhas moças Acabamos de chegar Já tomei aquele banho gostoso Já troquei de beca, né? Ainda não estou Uniformizado para o trabalho Ainda está em tempo ainda Agora que são Três, três e meia Aí eu vou finalizar o vídeo Minha esposa fez um bolinho de chocolate aqui E repou as energias Que eu gastei Andando de bicicleta, né? Vocês estão servidos aí, pessoal? Um bolinho de chocolate Muito bom, meus irmãos Isso aqui, sim Faz a diferença, hein? Uma delícia, meus irmãos Oh, glória a Deus Trabalhar eu não gosto muito, não Mas comer É bom demais Cafézinho da tarde, pessoal Pra poder finalizar o vídeo Vamos cantar o trechinho de um louvor Do cantor cristão 139 Dia do Senhor Pra finalizar o vídeo aí Me parece que esse vídeo vai ficar grande, né? Meus irmãos Vocês conhecem? Vocês conhecem, por gentileza Adorem a Deus com irmãos vocês A semana já passou O Senhor guiou nos bem Do seu povo se lembrou Que reunido bênçãos tem É dos sete o dia melhor De descanso De descanso E de louvor Se vocês gostaram do louvor Estejam postando seus comentários E durante a semana Bruno Roceires Canta ele por completo Combinado, povo de Deus Vou deixar um versículo Da palavra de Deus Que estão servindo aí, pessoal Cafézinho com bolo aí, meus irmãos Eu envio pelo correio O bolo Pela caixa postal O café não tem como enviar, né? Cafézinho com leite Vou deixar um versículo Da palavra de Deus aqui, pessoal Pra nossa meditação E aí eu finalizo o vídeo Tá, meus irmãos? Pra ainda postar hoje esse vídeo Se Deus assim permitir Vamos ler Evangelho de São João É Capítulo 14 Versículo 27 Que diz o seguinte Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou-la dou Como o mundo a dá Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Vou ficar por aqui Você quer uma verdadeira paz Meu irmão, minha irmã Então busque ao Senhor Se entregue pra ele de coração Se dedique Seja fiel E acredite Tá? Não busque a paz aqui neste mundo Porque este mundo Porque este mundo não tem Paz verdadeira Você quer ser alegre Feliz como o irmão José Iris Então Se entregue de coração Para o Senhor Para o nosso Deus Confie Que a paz que ele vai Que ele te concede Não é que ele vai A paz que o nosso Deus nos concede É verdadeira E dura para sempre Ela não tem fim Porque o nosso Deus Ele reina hoje Amanhã E sempre Nosso Deus é Inexplicável Inigualável E bom Beijo no coração de todos vocês Meus irmãos E até o próximo vídeo Se papai do céu Assim permitir Vimos te pedir perdão Oh amado Redentor Mostra a tua compaixão Nossas culpas tire a dor Dá-nos hoje a tua paz Bençãos que nos satisfaz Glórias a Deus Os irmãos desculpem a qualidade da imagem Que está escuro O sol já está indo embora E provavelmente vai ficar escuro aí O vídeo Tá povo de Deus Até o próximo vídeo Se papai do céu permitir Meus irmãos Fiquem na paz do Senhor Jesus Tchau